Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Bom, então, Pedro, tem um remake desse filme, que é o Kanti, que é um filme de Bollywood feito em 2002, que é um filme indiano, né? Ele é um remake dos Cães de Aluguel, e tanto o Cães de Aluguel quanto esse Kanti é inspirado em um outro filme que chama Sirian Fire, que é o Perigo Extremo de 87. Tá. É um filme que o Tarantino adorava, né? E tem muitas cenas que é muita inspiração ali, né? Praticamente ele faz a cena quase igual. Quando você fala inspiração, quer dizer que ele roubou esse cena. Ele copiou. Copiou, praticamente. E esse filme indiano lá, o remake, ainda se inspira no Fogo Contra Fogo de 95, que é o Hit, e o The Killing, que é o Grande Golpe de 56. O Tarantino adora esse filme, fala que é o favorito dele entre qualquer coisa que se inspirou no filme dele, né? No Cães de Aluguel. Tanto que ele exibe esse Kanti no seu cinema, que é o New Beverly Cinema em Los Angeles, que é um cinema do próprio Tarantino. E no momento que ele colocou ali pra exibir, tava exibindo ao mesmo tempo o Cães de Aluguel, Sirian Fire e o Kanti. Então, você poderia assistir todos e dar uma comparada pra ver como que é. Você sabe, eu não sabia que você ia falar disso, porque tem um filme muito antigo, acho que é de 69. Posso estar falando uma grande besteira aqui, porque eu não tô pegando de memória. Tem um filme de 69, o posse do filme é semelhante a esse, ou então tem a mesma vibe desse Cães de Aluguel. E o nome é Reservoir Cats. O filme é antes. É. Eu vi isso aí, mas eu falei assim, ah, não deve ser, sabe? Mas será que tem alguma influência? Vamos consultar. O filme é Reservoir Cats. Action! Action! Action!